A Câmara de Londrina retomou os trabalhos ontem com pauta cheia, vamos saber do que. Depois de três semanas de recesso, volta aos trabalhos. Entre os projetos que tramitam em regime de urgência, alguns já estavam na casa. Entre eles, a ampliação do passe livre para estudantes universitários de pós-graduação e de cursos técnicos. A promessa é de extensão do benefício e sem custo extra para os outros usuários. Se for aprovado agora, também já poderá ser colocado em prática nesse ano de 2015, não esperando 2016. E antes de entrar para a votação em plenário, um dos projetos já causa polêmica, principalmente entre a oposição. É o que prevê um novo aporte financeiro para a CMTU, no valor de 7 milhões e 500 mil reais. Mário Takahashi é contra. Para ele, não basta repassar dinheiro sem resolver os problemas da companhia. Se nós identificamos uma falha no braço da administração pública, que é a CMTU, nós precisamos mudar essa falha, arrumar a casa, digamos assim, para depois nós colocarmos mais dinheiro. Não é porque se a gente ficar sempre, olha, se não der dinheiro, o lixo vai parar. Se não der dinheiro, a varrição vai parar. Até quando essa desculpa será utilizada? Na volta do recesso, a novidade foi a chegada de um projeto do Executivo, também em regime de urgência, para o Profis 2015. O programa prevê desconto nos juros e multas para o pagamento de impostos atrasados. A justificativa é um aumento na inadimplência da população e uma queda de 23% na arrecadação do mês de julho. Até hoje, as nossas contas estão em dias. Nós ainda pretendemos fechar o ano em dia. Nós temos uma expectativa, uma força, uma vontade que nós vamos chegar lá. Mas por isso mesmo que nós estamos tomando essa precaução. A expectativa é que, passando pelas comissões, o projeto seja votado no fim do mês que vem. Um assunto que é visto com receio pelos vereadores. É de uma análise muito profunda, mesmo porque nós temos aí os, digamos assim, os bons pagadores, aqueles que pagaram os seus tributos em dia. Então, a gente também tem que ter essa precaução, essa cautela.